Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vajor Relógios para mais um unboxing review And for those who are watching the video from outside Brazil, all the specifications are in the description below Thank you very much and don't forget to subscribe Trago para vocês mais um Vitor Inox, canal campeão de review de Vitor Inox do mundo Tá, então se você gosta da marca, aliás, busque minha playlist da Vitor Inox, tá? Vai ter dezenas de modelos lá para você assistir e inclusive vai estar aparecendo um aqui com indicação, tá? Então vale a pena assistir depois também esse aqui, tá bom? Antes de mais nada, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho Para receber todos os novos reviews em primeira mão Se possível, deixar o seu like, seu joinha, que ajuda muito o canal a crescer, pessoal, é de graça, tá? Muito obrigado! Lembrando que as especificações, bem como link para compra e encomenda, se encontram logo abaixo na descrição do vídeo E que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja Link na descrição, esse aqui, aliás, está à venda no portfólio Vamos conhecê-lo Caixinha de luxo da Vitor Inox Compartimento aqui com a documentação e cartão, garantia carimbada, esse relógio, tá? Este aqui tem garantia carimbada, então, de 5 anos da Vitor Inox Caixinha aqui, né? Não sei se vocês sabem, mas... Melhor, mais bonita que interna Como sempre, darmos aquela olhada inicial aqui geral na peça E vamos lá Este aqui, pessoal, trata-se do Vitor Inox Swiss Army Allianz Relógio Automático O código dele numérico é o 241869 Iniciamos Por esta bela pulseira de couro, preta com costura preta, uma pulseira mais lisa Muito bem, bem maleável, pessoal, bem gostosa Aqui o outro lado Fecho fivela de aço inoxidável, assinado Vitor Inox Aço polido Parte interna já clara Também assinado aqui Vitor Inox Na parte interna E aqui a indicação, né? Ah, pessoal, como vemos, ó Pulseira estilo Quick Release Então basta puxar aqui o pininho pra retirar a pulseira, tá? Então, muito fácil aí fazer a troca Né? Pra aqueles que gostam de fazer a troca da pulseira Então, como mencionado aqui A pulseira é essa com 20mm de largura, né? Então, 20mm no seu encaixe Partimos agora para a caixa Este relógio possui 40mm de caixa sem a coroa Vamos descobrir com a coroa Com a coroa 43.7, aproximadamente E o garra-garra, lug-to-lug De Peraí, tá querendo escapar aqui, pessoal Rapidinho Aí, agora sim 50.3, vai 50.27mm O garra-garra E este relógio possui 9mm apenas De espessura É um relógio bastante fino, né? Relógio bem social Caixa dele toda em aço inoxidável Predominantemente, né? De aço polido Outro lado O mostrador é da cor preta, né? Com um chupiscado, né? Uma texturização Depois eu vou ampliar, né? Vou aproximar E a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor Essa texturização do mostrador Os índices são aplicados Todos os índices, bem como os ponteiros São prata, né? Possui cristal de safira com antirreflexo Marcador de data Na posição das 6 horas É um relógio resistente A 100 metros de profundidade Porém, ele não possui A coroa rosqueada E trata-se de um relógio Automático Cujo mecanismo É um Swiss Made Calibre ETA 2892 De 21 joias 21 rubis E 48 horas De reserva de marcha Vemos agora o caseback Máquina aparente Assinada Especificações aqui atrás Vamos ver agora como ele fica no escuro Dois segundos e já volto Enquanto isso, pessoal Como sempre, vai estar aparecendo Uma outra indicação de vídeo Para vocês, tá? Mais ou menos nesse estilo social Deste relógio Vale a pena assistir Espero que gostem Ambos os ponteiros De hora e minuto E Indicadores Os ponteiros Então, uma boa iluminação Dá para ver bacana as horas Iluminação na cor verde Vamos aguardar uma aproximada E aí É Amém. E por fim, vamos ver como ele fica no pulso. Lembrando a todos, como referência, meu pulso tem 18,5 cm. Bom pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado, usem seus relógios sem moderação com muita saúde. Se gostou, curta e compartilhe, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos os amantes da Relojoaria e fiquem com Deus! Amém.